2022 foi o ano em que Palmas deu a volta por cima e retomou seu ritmo de crescimento com força. O nível de emprego aumentou com mais investimentos na construção civil, novas empresas e a volta dos eventos. Arraiada Capital, Palmas Férias, Festival Gastronômico, o Natal e Vem Aí o Reveillon. A Prefeitura investiu pesado em obras, iniciando pavimentação em vários bairros, pontes, drenagens e novas avenidas. Concluiu o núcleo de atendimento integrado para adolescentes infratores, investiu na ampliação e reformas de várias escolas e fez três novos CEMEIs. Palmas ficou em primeiro lugar no IDEB, entre as capitais nas séries finais. Na saúde, criou mais uma unidade de pronto atendimento em Taquaralto, reformou e ampliou outras unidades e reforçou a vacinação. A Prefeitura está honrando compromissos com servidores e homenageou as vítimas da Covid com o Monumento para Sempre Luz. E tudo isso sem aumentar tarifas, impostos e taxas por mais um ano. 2022 foi o ano da volta por cima e 2023 vai ser melhor ainda. Prefeitura de Palmas.